Quero te perguntar uma coisa, todos nós, quando criança, brincamos muito de voar, né? A gente imagina como seria o brilho do sol lá do alto, mais pertinho da gente. Esse sonho de voar sempre me acompanhou, até mesmo na minha vida profissional, sempre quis ir mais alto. Quando se fala do Ramon, pra mim é muito fácil, porque falar dele é falar a verdade impressionante, a qualidade do trabalho que o Ramon desenvolve, a competência técnica, a competência de inteligência, de entender o que o cliente efetivamente quer. Posso te dizer que o Ramon fez parte de uma mudança na minha vida. O dia que eu deixei de ser executivo com outros parceiros e tomei a rédea do meu projeto de vida, o Ramon fez parte disso, me dando uma direção nova, criando um novo Jairo, a quem eu sou eternamente grato. Obrigado, Ramon. Você é fantástico, um trabalho fora de série, como pessoa, como profissional. Quero aqui parabenizar e, ao mesmo tempo, dividir com todos vocês o quão profissional, o quão pessoal se tornou essa relação, uma vez que nos tornamos grandes amigos. Obrigado, Ramon. Obrigado, Ramon. E aí